Alexandre XRE300 Mais um vídeo pra você se desejar Me acompanhar nesse passeio Na verdade é a rotina, é o dia a dia E eu fico feliz, na minha rotina, ter essas paisagens aqui Bastante verde E já estamos no município do Cabo de Santo Agostinho Interessante que no nosso país Algumas velas paisagens verdes Elas não são naturais E uma delas das mais visitadas Uma das mais visitadas que são as praias Aqueles paisagens com vastos coqueirais Detalhe né O copo não é natural do Brasil Pesquisa aí A origem do coqueiro Não é brasileiro E várias e várias outras árvores Foram trazidas para o Brasil Para fomentar a economia do país Na época do seu desenvolvimento Pela polonização Essa XRE é ano 2013 Eu sou o segundo dono E tá rodando aí Vai em 58.952 Praticamente 59.000 km rodado E até agora tudo ok Zero bala vaqueiro Estou muito bem com minha moto E quem quiser reclamar Que reclame Eu vou viver a minha vida Esse posto de gasolina aqui que passou Lembra dos passeios que a gente faz Para a escada E a parte sul aqui do estado Que a gente sempre se encontrava E a gente sempre se encontrava aí Nesse posto com Laranja mecânica Queiroz ES Também o Alien Motors E o Tassouza Raider E também o Coruja Z Salve Coruja Z E tem uma Twister Que ele customizou Com os adesivos Verde e quente É tipo um verde cromo Que carro Model race Desligado Que carro Se o Denilson O motorista Que estivesse assistindo Ele ia dizer Eita agora vai E acabou É das carreirinhas É bom Mas se andar assim De boa É muito melhor Se é mais confortável Se não se cansa tanto Se aproveita O passeio A paisagem E tudo E é uma pilotagem Além de ser seguro É confortável Vamos entrar aqui à direita Sentido Praia P.S. 60 Mas eu acho Fuse um carrão Viu Carra é lindo Lindo, lindo Desde a primeira versão Que hoje Que hoje não é mais tão atrativo Mas na época Era show de bola Fuse Desempenho E um desempenho Também bastante econômico De acordo com o modo de condução Só não sei como é que é a manutenção desse carro Tem um fitzinho E fazendo umas barbeiragens aqui À esquerda Olha só o perigo Essa moça aqui E o rapaz ali Atravessando a BR O pior é que não tem uma passarela aqui Aqui no Cabo tem a fábrica da Caninha 51 E lá em Vitória de São Tantão Tem a fábrica da Pitu Para os cachaceiros de plantão Deixa eu ver o tempinho aqui Deixa eu levantar a vizera preta aqui Que atrapalha o seto Essa estradinha aqui de barro Eu olhei no GPS Ela vai até a BR-101 A nova né Daquela que eu saí Qualquer dia a gente faz um off-road por aí Eu até pensei que ia levar chuva Mas acho que vai dar tempo de chegar Lá longe está tudo cinza Se eu deixar o carro passa aqui Tem um carro aqui atrás Ele já ia se pressionando aqui Fui abrir para a moto Eu não queria passar na brecha É lasca velho É lasca Essa aí HB20S Pegar a esquerda Também posicionar Facilitar aqui para essa galera Que quer a direita né Acho que é aquilo ali Nada não Aqui é bem acentuada A curva em cima da ponte O viaduto né Aqui embaixo Passa Passa carro É o risco para o motociclista Essas bandeiras Ela fica invadindo a pista Se engancha aqui nessa anteninha Se a bandeira for muito forte Eu caio Se a bandeira for fraca Ela se rasga Se a bandeira for muito forte Se a bandeira for muito forte 10 minutinhos Valeu Fui Obrigado por acompanhar o vídeo